Eu quero uma make bem iluminada. Eu vou fazer do jeito que eu faço em mim. Tipo, eu nunca colo um cílio só. Eu sempre gosto de parecer um pavão. Então, vamos colar dois. Mas você cola um cílio em cima do outro? Qual é a diferença de lace pra peruca, por exemplo? Lace front é quando tem a tela só na frente. Essa telinha aqui, que a gente usa pra colar na pele. Essa aqui é uma full lace, que você cola na cabeça toda. Entendi. Aí você joga... Agora eu entendi, por isso que gruda. Fica com o olho fechado. Gente, que cílio é na hora, eu tô passada. Menina, eu vou fazer cosquinha na câmera. Quando eu abrir o olho, eu vou fazer... Pra mim, o meu parâmetro é assim. Se o cílio não encostar no começo da minha sobrancelha, cola mais um. Pode abrir o olho? Pode, pode. Obrigada. Uou! Nossa, menina, tô com todo. Eu passo assim, você vem passando, e depois a gente pode vir com o quê? Sabe o quê? Um iluminador aqui no seu colo pra já. Entendeu? Vem, vem com refletor, vem com iluminação, vem com tudo, Brasil. E aí, o que acontece com esse pozinho aqui? A gente deixa um pouquinho, esse pó, cozinhando na sua cara. O que ele faz depois que termina a cozinha? Amor, a pele fica outra, você vai ver. Você jura? Não, tô te falando. Isso. Brilho tem que ser de iluminador, não de suor. Sabe a coisa que a gente tem que aprender sempre. Tá. Guitar Pablo. Brilho tem que ser de iluminador, não de suor. Eu borrifo no meu pincel. O segredo pro iluminado ficar tipo aquele iluminado, eu acabei de sair de Copacabana, tô aqui no sol um sábado, peguei um solzinho, mas estou brilhando, porque logo minha pele é viçosa, bebo muita água, me hidrato. Tá bom. Sou uma mulher que corre na areia fofa, entendeu? Olha, olha, não. Eu nem passei direito. Eu viro uma bonequinha enceradinha, parece que você puliu minha cara. Eu amo isso. Eu amo esse efeito molhado, bronzeado, e vem aqui iluminando as horas que você quer. Olha, meu narizinho tá igual a você, iluminadinho. Isso passa demais, esse dia tá sem. Ai, meu Deus, que emoção. Eu falo que quando meu iluminador tá saindo, eu falo assim, já tô careta já, passa mais. Tô careta. Já não tô com a magia. Você vem com o próprio fixador do iluminador, fecha o olho. Que cheiroso isso. É o fixador. Maravilhoso. Aí você fica molhadinho, isso vai secar, meu amor, quando secar sua pele e tal, tá pronto. Enquanto seca, eu vou cortando a lace da peruca. Qual você quer usar? Ai, acho que... Eu vou escolher. Gente, eu tô muito salão de beleza. Pode escolher. Arthurzinho, deve estar assistindo a gente. Segura aqui? Isso, segura. Dá mais naturalidade. Meu Deus, eu tô me sentindo muito. Bicha! Olha que lace bab... A menina tá pronta, amor. Mostra por aqui e você vai... Não, aqui você já pode entrar num palco, hein. Não, bicha, tá muito diferente. Qual vocês? Tá bom. Não, eu tenho que saber qual é o meu nome de drag. Pega esse aí, pega. Ai meu Deus. Pega o tablet pra mim. Olha, aqui a gente tem... Tá, a gente tem o nosso nome de drag. Eu nasci em junho, então eu sou a Sharon. E no dia 18, Spears. Sharon Spears! Não, acho que você tem que ficar com essa mesmo. Cadê a escova? Deixa eu com essa. Acho que ela favoreceu o meu olhar. Levanta aí pra gente ver. Levanto. Sharon Spears. Here we go! Que eu vou jogar bem na sua cara. Olha, eu vou jogar bem na sua cara. Será que a gente coloca um grau? É, não tem aquele negócio que faz assim, né? Ela não tem um elástico? Ela tem um elástico já. Pera aí, mas eu tô com medo de puxar na frente e não caber atrás. Pera aí que vai dar certo. Ah, achei aqui. Achei. Vem, vem, vem. Tá vendo? Bota a minha banana pra dentro. Por falar em bota a banana pra dentro, é difícil? Ai, verro! Dói? Dói um pouco. Eu uso uma calcinha. Que ela é específica pra aquendar, entendeu? Aquendar é do verbo colocar pra trás o pipi. Tá bom, entendi. Drags do meu Brasil. A gente é guerreira, viu? Mano, aí você escovou o cabelo. Olha, esse tá colado. O figurino tá pronto. A make tá on fleek. Tá onde a make? On fleek, no povo. O que é on fleek? On fleek é on point. Tipo, tá no grau. Vital Lover, eu acho que recebam ela com muito carinho com vocês. Chama Spice, cadê a música? Quando o grave bater eu vou ficar Na sua cara vou jogar Meu sonho sempre foi bater um cabelo na cara de alguém e te machuquei. Ai, amiga, me perdi. Onde é que eu tô? Minha já já tá, amiga. Tá afogada. É muito cabelo. Ai, nossa, esse cabelo. É um cabelo, hein? Tchau, tchau.